Transcrição e Legendas Pedro Negri A Princesa Prometida Versão Brasileira SC São Paulo Oi, querido Oi, mãe Está se sentindo melhor? Um pouquinho Adivinha O quê? O vovô está aqui Mãe, diz pra ele que eu tô doente Você está doente Foi por isso que ele veio Ele belisca a minha bochecha Eu detesto isso Talvez ele não belisque Como vai o Lodói, hein? Eu vou deixar vocês a sós Eu trouxe um presente especial O que é? Abra pra ver Um livro? Isso mesmo Quando eu tinha sua idade Os livros eram a televisão E este livro é especial É o livro que meu pai Costumava ler pra mim Quando eu estava doente E que eu lia para o seu pai E hoje eu vou ler pra você Tem esportes na história? Você está brincando? Tem esgrima, lutas, tortura Vingança, gigantes Monstros, caçadas Fugas Grande amor Milagres Não parece tão ruim Eu vou tentar ficar acordado Ah, bem Muito obrigado Muito amável O seu voto de confiança é comovente Muito bem A Princesa Prometida Jess Morgan Stern Capítulo 1 Raio de Sol Foi criada numa pequena fazenda No reino de Florina Seus passatempos favoritos Eram andar a cavalo E atormentar o rapaz Que trabalhava lá Ele se chamava Wesley Mas ela nunca o chamou pelo nome Não é um começo maravilhoso É É muito bom Nada agradava mais a Raio de Sol Que dar ordens a Wesley Colono Lustre minha cela Quero vê-la brilhando amanhã de manhã Como queira Como queira Era a única coisa que ele dizia Colono Encha os baldes de água Por favor Como queira Naquela manhã Ela se surpreendeu Descobrir Que quando ele dizia Como queira Na verdade Queria dizer Eu te amo Ainda mais surpreendente Foi o dia em que ela descobriu Que também o amava Colono Pegue o jarro pra mim Como queira Como queira Como queira Para O que é isso Tá querendo me enganar É Cadê os esportes Isso é história de amor Espere Espere Quando vai ficar bom Fique caladinho E me deixe ler Wesley não tinha dinheiro Para se casar Então pegou seus pertences E partiu da fazenda Em busca da fortuna Além do mar Foi um momento muito triste Para a raio de sol Não acredito Será que voltarei a vê-lo? É claro que vai E se alguma coisa Acontecer a você? Presta atenção Eu virei buscar você Como pode afirmar isso? Verdadeiro amor Pensa que acontece todo dia? Wesley não atingiu seu destino O navio foi atacado Pelo temido pirata Roberts Que jamais poupava os capitães Quando o raio de sol Recebeu a notícia Da morte de Wesley Morto por piratas É bom Foi para o quarto Trancou a porta E passou dias e dias Sem comer e sem dormir Jamais amarei Cinco anos mais tarde A praça principal da cidade Estava mais movimentada Que nunca Para o anúncio Do noivado Do grande príncipe Humperdin Meus súditos Daqui a um mês Será o aniversário De quinhentos anos Do nosso reino Ao anoitecer Eu me casarei Com uma moça Que um dia Foi uma plebeia Como vocês Mas agora Tenho certeza Que vocês não mais A acharão Uma moça comum Querem conhecê-la? Sim! Meus súditos A princesa Raio de Sol O vazio interior A consumia Embora as leis Dessem a Humperdin Que o direito De escolher a noiva Ela não amava Apesar de o príncipe Achar que ela Viria a amá-lo Ela só encontrava Prazer na equitação Por favor, senhora Nós somos pobres artistas De circo perdidos Existe alguma aldeia Por perto? Não há nada Aqui perto Por muitas milhas Então não há ninguém Para ouvi-la gritar O que você está rasgando? O brasão De um oficial De Gilda O que é Gilda? É o reino vizinho O maior inimigo De Florin Vá! Quando o cavalo Chegar ao castelo O brasão Fará ao príncipe Suspeitar Que os gilderianos Raptaram sua amada Quando encontrar O corpo dela Na fronteira de Gilda As suspeitas Estarão confirmadas Você nunca disse nada Sobre matar alguém Você veio me ajudar A iniciar uma guerra É um trabalho De prestígio Com uma tradição Longa e gloriosa Acho que não é justo Matar uma moça inocente Estou ficando louco Ou a palavra pensar Escapou de seus lábios Não contratei você Para pensar Seu hipopótamo Mentecapto Eu concordo com o Fezik Olha só quem fala O que vai acontecer Com ela não é da sua conta Eu vou matá-la E não se esqueça Jamais se esqueça disso Quando o encontrei Você estava tão bêbado Que nem podia comprar conhaque E você Solitário Ignorante Indefeso Inútil Você quer que eu o mande De volta para sua origem Sem emprego Na Groenlândia? O vizinho Mal não Faz 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 Acho que ele gosta De gritar demais Talvez ele só faça Alarme Mas ele não tem nenhum Charme Você é muito bom de rima É Desculpe, amigo Parem com isso Embarcos à frente, Fezik Tem sim E vão acabar com a gente Eu já mandei parar com isso Alguém quer um chouriço? Chegaremos aos rochedos de manhã Por que está fazendo isso? Para ver se não estão nos seguindo Isso seria inconcebível Embora ache que não Você será preso E quando os pegar O príncipe vai mandar enforcá-los Por falar em enforcamentos, Alteza Devia estar preocupada É com a sua vida Pare de fazer isso Podemos ficar tranquilos Estamos quase chegando Tem certeza de que não fomos seguidos? Como eu já disse Isto seria absolutamente Totalmente E simplesmente Inconcebível Ninguém em Gilder Sabe o que fizemos E ninguém de Florin Chegaria aqui tão depressa Só por curiosidade Por que perguntou? Por nada não É só que Por acaso De olho para trás E vi alguma coisa O quê? Não Talvez seja apenas Um pescador Que resolveu sair Para pescar à noite Em águas infestadas De enguias O que foi? Mergulhe Vá buscá-la Já não sei nadar Só nada o cachorro Para a esquerda 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 Conhece esse sol, Alteza São as enguias gigantes Se não acredita em mim Espere Elas sempre fazem barulho Quando estão prestes A se alimentar De carne humana Se você voltar agora Eu prometo Não farei nenhum mal A você Duvido que as enguias Façam o mesmo Ela não é devorada Ela não é devorada Pelas enguias Desta vez O quê? A enguia não a pega Eu estou explicando Porque você ficou nervoso Não fiquei não Eu só fiquei um pouquinho preocupado Mas isso não é a mesma coisa Nós podemos parar agora Se você quiser Não Pode ler um pouquinho mais Se quiser Você conhece esse som, Alteza São as enguias gigantes Isso já passou, vovô O senhor já leu Oh, minha nossa É verdade Você tem razão Me desculpe Mil perdões Muito bem Muito bem Vejamos Ela estava dentro da água A enguiia se aproximando Ela estava apavorada A enguiia ia começar a atacá-la Quando... Pode soltá-la Eu disse pra soltá-la Está se aproximando Não é da nossa conta Vá em frente Você se acha corajosa, macho Mais do que muita gente Mira, estão nos alcançando Será que estão no mesmo vento Que estamos usando? Quem quer que seja É tarde demais Veja Os rochedos da loucura Que pressa Vamos com isso E isso aí também Mexa-se Estamos seguros Só fez-se que tem força Para nos carregar até lá em cima Eles terão de passar horas Velejando a procura de ancorador E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele está subindo pela corda e está no alto salto. Inconcebível. Mais rápido! Pensei que estava indo rápido. Não faz mais que a obrigação. Você não é um gigante legendário, mas ele te alcança. Estou levando três pessoas e ele está sozinho. Não vou aceitar desculpas. Vou é tratar de arranjar outro gigante para mim, entendeu? Não, fale assim, misericórdia. Deixe bem claro que o seu emprego está em jogo. Não, fale assim. Não, fale assim. Vem. Vem. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Tem braços fortes. Ele não caiu? Inconcebível Mire-lo com cuidado Acho que ele não é o que você pensa que é Dios, ele está subindo Quem quer que ele seja, obviamente nos viu com a princesa e precisa morrer Você leva ela, nós iremos para a fronteira de Gilder Fique de olho nele, se cair, ótimo Se não, a espada Eu vou lutar com a mão esquerda Você sabe que estamos complexos É a única maneira de me desfazer Se usar a direita, é muito rápido Ah, faça o que quiser Tome cuidado, não confie em mascarado Estou esperando Você aí Vai demorar? Olha, eu não quero ser mal educado, mas não é tão fácil quanto parece Eu agradeceria se você não me distraísse Desculpe Obrigado Será que você não podia se apressar? Se está com tanta pressa, atire uma corda, um galho de árvore, eu então procure o que fazer Tem razão Eu acho que tem uma corda ali, mas pensei que você recusaria a minha ajuda Já que estou esperando aqui só para matá-lo É, isso estraga mesmo a nossa amizade Olha, prometo que não o matarei até chegar aqui em cima Muito reconfortante, mas acho que vai ter de esperar Detesto esperar Jolinoi, me fala de espanhol Não serve Conheci muitos espanhóis Não há jeito de confiar em mim? Eu acho meio difícil Juro pela alma de meu pai, Domingo Montoya Você chegará vivo aqui em cima Jogue a corda Obrigado Calma, calma, eu espero você se recompor Obrigado, novamente Eu não quero me meter Mas você não teria, por acaso, seis dedos na mão direita? Suas conversas sempre começam assim? Meu pai foi assassinado por um homem de seis dedos Ninguém fazia espadas como meu pai O homem de seis dedos apareceu querendo uma espada especial Meu pai aceitou o serviço Levou um ano fazendo a espada Nunca vi nada igual O homem de seis dedos voltou e exigiu a espada Mas quis pagar um décimo do que prometeu Meu pai recusou Sem avisar o homem de seis dedos, golpeou seu coração Eu adorava meu pai Naturalmente desafiei o assassino para um duelo Perdi Perdi O homem de seis dedos me poupou Mas deixou essas marcas Quantos anos tinha? Eu tinha onze anos de idade Quando fiquei mais forte Dediquei toda a minha vida ao estudo da esgrima Então, quando o encontrar de novo Eu não o perderei Vou chegar perto do homem de seis dedos e dizer Olá Meu nome é Índigo Montoya Você matou meu pai Agora vai morrer Você tem vivido em função da espada Mais perseguição que qualquer outra coisa Sabe, nunca o encontrei Já faz vinte anos e estou começando a perder a esperança Só trabalho com o vizinho para pagar as contas Não se ganha dinheiro com vingança Bom, eu espero que um dia você o encontre Já está pronto? Sim, estou Você já esperou bastante, não é? Você me parece honesto Não queria matá-lo Você me parece honesto Eu não quero morrer Comece Está apenas se defendendo de mim, não é? Pensei que ia lutar como se estivesse treinando É verdade Deve esperar que Joe ataque primeiro É claro, mas eu acho que é mais justo lutar só para me defender Não acha? Neste jogo o inimigo precisa de muito estudo O que Joe tem? Você é maravilhoso Obrigado Eu gostaria de dizer o mesmo Eu admito que você é melhor do que Joe Então por que está sorrindo? Porque sei uma coisa que você não sabe E o que é? Joe, não sou encanhoto O seu, Rott? Não é de adivinhar depois de 20 anos Eu também gostaria de lhe dizer uma coisa Diga Eu também não sou canhoto Quem é você? Ninguém é importante Preciso saber Acostume-se com a decepção Bem Eu também não soube Não soube Eu também não soube Não soube Não. Seja rápido. Em outras circunstâncias, não mataria um homem como você. Contudo, não posso me dar esse luxo. Por favor, entenda. Tenho grande respeito por você. Inconcebível! Me dê ela aqui. Trate disso bem depressa. E faça o quê? Acabe com ele. Acabe com ele a sua moda. Ah, que ótimo. Minha moda. Obrigado, vizine. Qual é a minha moda? Pegue uma daquelas pedras. Fique escondido aí. Em alguns minutos, o homem de preto vai passar por aquela curva. Quando a cabeça dele aparecer, é só acertá-la com a pedra. A minha moda não é lá muito honesta. A minha moda não é lá muito bom. A minha moda não é só como você. Não olha só. A minha moda não é sempre bom. Não toma tudo. A minha moda não é só por muitos deles. A minha moda não é só por você. A minha moda não é só por mim. No meu propósito, eu não é um. Eu acredito. O que vai fazer agora? Nós vamos lutar de igual para igual, civilizadamente. Sem truques, sem armas, uma luta corpo a corpo. Quer dizer, você larga a pedra e eu largo a espada... e tentamos matar um ao outro como gente civilizada? Eu posso matá-lo agora. Francamente, eu acho que você leva uma pequena vantagem no corpo a corpo. Eu não tenho culpa de ser o mais forte. Nem faço ginástica. Homem, você só está querendo brincar comigo? Quero que ache que está indo bem. Detesto matar alguém em desvantagem. Você é rápido. E você é bom. Por que usa a máscara? Foi queimado com ácido ou algo parecido? Não, só usa porque é confortável. Todo mundo devia usar. Estou achando que vai me dar trabalho. Por que você pensa assim? Bem, eu não luto com uma pessoa só. Há muito tempo. Sou especialista em grupos. Derrubo grupos a título de caridade e coisas assim. Por que isso faria tanta diferença? Veja bem. Usamos outros golpes quando estamos lutando com meia dúzia de pessoas. Eu sempre acerto todos e ganho. Eu acho que você vai sentir dor de cabeça quando acordar. Mas, enquanto isso, descanse. E sonhe com mulheres grandes. Houve... Um grande duelo. Lutaram por todos os cantos. Eram dois mestres. Quem venceu? Como terminou? O perdedor fugiu sozinho. E o vencedor... São aquelas pegadas que vão para Gelder. Vamos seguir os dois? Não quero o perdedor. Só a princesa me importa. Eu sei que foi tudo planejado pelos guerreiros de Gilder. Devem ficar atentos para o que vamos enfrentar. Será uma cilada? Para mim, qualquer coisa é uma cilada. É por isso que eu ainda estou vivo. Então, só depende de você e só depende de mim. Se quer que ela morra, faça o favor. Continue se aproximando. Eu quero explicar. Não há nada a explicar. Está tentando sequestrar o produto do meu sequestro. Talvez. Possamos chegar a um acordo. Não vai haver nenhum acordo. E você vai matá-la. Já que não pode haver um acordo, chegamos a um impasse. Acredito que sim. Não posso enfrentar você fisicamente. E você não tem a minha inteligência. É esperto assim? Vou dizer em outras palavras. Ouviu falar em Platão, Aristóteles, Sócrates... Sim. Idiotos. Verdade? Neste caso, eu desafio para uma batalha cerebral. Pela princesa... até a morte? Eu aceito. Ótimo. Então, sirva o vinho. Aspire isto, mas não toque. Não tem cheiro. Isto não tem cheiro e chama-se iocina. É insípido, inodoro, dissolve-se instantaneamente em líquidos... e é um dos venenos mais letais conhecidos pelo homem. Sim. Muito bem. Onde está o veneno? O nosso duelo começou. E termina quando você decidir que vamos beber. Um de nós estará certo... e o outro morto. Mas é tão simples. Tudo que preciso fazer é adivinhar. E pelo que conheço de você... se você é o tipo de homem que colocaria o veneno em seu próprio copo... ou no do inimigo. Ora, o homem sábio colocaria o veneno em seu próprio copo... porque saberia que somente um tolo beberia do próprio copo. Eu não sou tolo. Então, é óbvio que não escolheria o vinho que está com você. Mas você deve saber que eu não sou um idiota. Deve ter deduzido isso. Então, eu não vou beber o vinho que está perto de mim. Chegou a uma conclusão? De jeito nenhum. Porque a iocina provém da Austrália. E todo mundo sabe. A Austrália é um país cheio de criminosos. E os criminosos sabem que ninguém confia neles. Assim como eu, não confio em você. Então, não posso tomar o vinho que está com você. Sua inteligência é estonteante. Eu ainda não terminei. Onde eu estava? A Austrália. Certo, a Austrália. E você imaginou que eu saberia a origem do veneno. Então, é claro que não posso beber o vinho que você me serviu. Você está ganhando tempo. É o que você pensa, não é verdade? Você venceu o meu gigante. Quer dizer que você tem força descomunal. Então, deve ter colocado o veneno no seu próprio vinho pensando que sua saúde o salvará. Então, é claro que não devo beber o vinho do seu copo. Mas você também venceu o meu espanhol. O que quer dizer que você estudou. E em seus estudos deve ter aprendido que o homem é mortal. Então, colocou o vinho o mais longe possível de você. Então, é claro que não devo beber o vinho do meu copo. Se está tentando arrancar uma pista de mim, não adianta. Mas funcionou. Você acabou se denunciando. Eu sei onde o veneno está. Então, escolha. Pois não. Eu vou escolher. Mas que diabo é aquilo ali? O quê? Onde? Eu não vi nada. Ora essa. Eu podia jurar que vi uma coisa. Gozado. Qual é a graça, hein? Eu digo daqui a pouco. Antes, vamos beber. Eu do meu copo e você do seu. Escolheu errado. Você está pensando que eu escolhi errado? Essa é a graça. Troquei os copos quando você olhou para trás. Seu bobo. Você não seguiu um dos conselhos clássicos. O mais famoso é jamais se envolver com um guerreiro asiático. Mas há um outro menos famoso que diz. Jamais desafie um siciliano quando há risco de morte. Quem é você? Alguém em quem pode confiar. Só precisa saber disso. Eu pensei que o copo de vinho envenenado era o seu. Não. Ambos estavam. Nos últimos anos, meu corpo ficou imune a esse veneno. Alguém venceu o gigante. Há muito sofrimento em Gilder se ela morrer. Descanse um pouco. Se me libertar, você terá a recompensa que quiser. Eu lhe prometo. E de que vale isso? A palavra de uma mulher? Você é engraçada, Alteza. Estava lhe dando uma chance. Não importa para onde você me levar. Não há caçador melhor que o príncipe Humperdinck. Ele rastreia falcão em dia nublado. Vai achar você. Acha que o seu amado a salvará? Eu nunca disse que ele era meu amado. Mas ele vai me salvar. Disse ou sei. Admite que não amo seu noivo? Ele sabe que não posso amar. Ou você é incapaz de amar. Já amei mais profundamente que um assassino como você poderia sonhar. Foi só um aviso, Alteza. Da próxima vez eu vou bater de verdade. No lugar de onde venho é a punição para a mulher que mente. Iocina, eu aposto a minha vida. Aquelas são pegadas da princesa. Ela está viva. Ou estava uma hora atrás. Se não estiver quando eu a encontrar, isso vai me deixar muito irritado. Descanse, Alteza. Sei quem você é. Sua crueldade revela tudo. É o temido pirata Roberts. Com prazer. Em que posso ser útil? Morrer lentamente, cortado em mil pedaços. Não é nada gentil, Alteza. Por que essa revolta contra mim? Você matou o meu amado. É possível. Matei muita gente. Quem era o seu amado? Outro príncipe como o Humperdinck? Feio, rico e mesquinho? Não. Era um colono. Pobre. Pobre e perfeito. Com olhos iguais ao mar em ressaca. Seu navio foi atacado em alto mar. O temido pirata Roberts não faz prisioneiros. Não posso abrir exceções. Se souberem que amoleci, começarão a me desobedecer. E começarão a chorar, chorar, chorar o tempo todo. Zomba de minha dor. A vida é dor, Alteza. E quem diz o contrário está vendendo alguma coisa. Eu acho que me lembro desse seu colono. Quando foi isso? Cinco anos atrás? Incomoda-se em ouvir? Nada do que você diz me afeta. Morreu como um homem, se isso a consola. Sem suborno e sem choradeira. Só disse, por favor. Por favor, preciso viver. O por favor me ficou na memória. Perguntei o que havia de tão importante para ele. Amor verdadeiro, ele disse. Depois falou de uma moça muito bonita e fiel. Imagino que seja você. Devia me agradecer por matá-lo antes que descobrisse quem você é realmente. E o que eu sou? Ele me falou da sua fidelidade infinita. Agora diga a verdade. Quando soube que ele morreu, ficou noiva do seu príncipe imediatamente ou esperou uma semana para passar o luto? Chazambal de mim. Não faça isso nunca mais. Morri naquele dia. Pode morrer também. Vá para o inferno. Como queira. Meu doce Wesley. O que eu fiz? Sumiram. Perceberam nossa aproximação. Devem ter entrado em pânico e fugiram. Tenho certeza. Eu não erro nunca. Devem ter ido direto para o pântano. Devem ter ido. Pode se mover? Mover. Você está vivo. Posso até voar, se quiser. Eu disse que voltaria para você. Por que não esperou por mim? Mas você morreu. A morte não detém o amor. Só consegue retardá-lo um pouco. Jamais duvidarei. Não será mais preciso. Oh, não. Não. Por favor. O que foi? Qual é o problema? Beijação de novo? Eu preciso ficar ouvindo a parte dos beijos. Um dia você não vai se incomodar com isso. Pula para a parte do pântano. Desce, eu gostei. Está doente. Eu vou agradá-lo. Vamos ver onde está. Onde está. Onde está. Onde está. O que achei. Wesley e Raio de Sol correram pelo desfiladeiro. Seu grande noivo chegou tarde. Mais alguns passos e estaremos seguros no pântano. Não vamos sobreviver. Tulise. Conosco será diferente. Não é tão ruim. Não estou dizendo que passaria o verão aqui, mas as árvores são muito bonitas. as árvores são muito bonitas. Calma. Isto é só uma aventura. Você se machucou? Não. Amor, eu preciso dizer uma coisa. Nós devemos andar com muito cuidado por aqui. Em breve serão apenas boas recordações. Vamos para o navio do pirata Roberts. Está ancorado aqui perto. E eu, você sabe, sou Roberts. Como é possível? O Roberts navega há vinte anos e você só me deixou há cinco anos. Eu também estou muito surpreso com os rumos da vida. O que lhe contei antes sobre o por favor é verdade. Roberts ficou intrigado. Se encantou com a descrição da sua beleza. Por fim, Roberts tomou uma decisão. Ele disse... Está bem, Wesley. Nunca tive um Valet. Vou contratar você. Talvez eu mate amanhã de manhã. Passou três anos dizendo isso. Boa noite, Wesley. Trabalhou bem? Durma bem. Talvez eu mate pela manhã. Foi uma boa época para mim. Eu sou grato a ele. Aprendi tudo o que ele me ensinou. Então, acabamos ficando amigos. E aí aconteceu. O quê? Continue. O Roberts ficou muito rico e resolveu se aposentar. Levou-me à sua cabine. E me contou um segredo. Eu não sou o Pirata Roberts, ele disse. Meu nome é Ryan. Herdei o navio do Pirata Roberts anterior. Assim como você vai herdá-lo de mim. O Pirata Roberts anterior também não era o verdadeiro. Chamava-se Kamabar. O verdadeiro se aposentou há 15 anos. E vive como um rei na Patagônia. Obrigado. Ele me explicou que o nome é o importante para inspirar o medo necessário. Pense bem. Ninguém se renderia ao Pirata Wesley. Aí ancoramos. Contratamos uma tripulação nova e ele se tornou o meu imediato. Ele só me chamava de Roberts. Depois de convencer a todos, ele partiu e eu me tornei o Pirata Roberts. Mas isso não é vida. Agora vou passar o nome a outra pessoa. Ficou claro? Ficou claro? Ele já era uma Konstantinia. É uma Paraíba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós não vamos conseguir. Nós vamos morrer aqui. Não, não. Nós já conseguimos. Ou seja, quais são as três ameaças deste pântrio? Primeiro, as labaredas. Não é problema. Se caminharmos com bastante cuidado, podemos evitá-las. Segunda, a areia morrediza. Sabendo da sua existência, podemos tomar cuidado e evitá-la também. Wesley, e os roedores gigantes? Roedores descomunais? Eu acho que eles não existem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas fiquei pronto. O que é isso? 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 Se nos rendermos e eu voltar com você, promete que não vai ferir este homem? Mesmo que eu viva mil anos, prometo que não o perseguirei. Ele é marujo do navio do pirata Roberts. Prometa devolvê-lo ao seu navio. Eu juro que isso será feito. Quando nos afastarmos, leve-o para Florin e atire-o no calabouço. Juro que isso será feito. Pensei que você estava morto e isso quase me destruiu. Não suportarei se morrer de novo. Não agora, se puder salvá-lo. Venha, senhor. Temos que levá-lo para seu barco. Somos homens de ação. A mentira não nos cai bem. Você é perspicaz. O que foi? Tem seis dedos na mão direita. Alguém estava procurando por você. Tchau, tchau, tchau. Onde estou? No poço do desespero. Nem pense em... Nem pense em tentar escapar. As correntes são grossas. E nem sonho em ser resgatado. A única entrada é secreta. E apenas o príncipe, o conde e eu sabemos como entrar ou sair. Ficarei aqui até morrer? Até que te matem. Por que está me curando? O príncipe exige que os prisioneiros estejam saudáveis antes da tortura. A roda da tortura? Eu aguento torturas. Não acredita? Sobreviveu ao pântano. Deve ser corajoso. Mas ninguém aguenta a máquina. Ela está assim desde que esteve no pântano. Acho que é a saúde de meu pai que a está preocupando. É claro. O rei morreu naquela mesma noite. E antes do amanhecer, Raio de Sol e Ramperdink se casaram. Ao meio-dia, foi apresentado aos súditos, desta vez como rainha. As últimas palavras de meu pai foram... Espera aí, vovô, espera aí. Isso aí está errado. Ela não se casa com Ramperdink. Ela se casa com Wesley. Tem de ser assim. Depois de tudo que o Wesley fez por ela, se não se casar com ele, não vai ser justo. E quem disse que a vida é justa? Onde isso está escrito? A vida nem sempre é justa. Eu estou dizendo que o senhor está estragando a história. Conta direito. Você quer que eu continue lendo? Quero. Então, muito bem. Chega de interrupções. Ao meio-dia, foi apresentado aos súditos, desta vez como rainha. As últimas palavras do meu pai foram... Ame-a como eu a amei. E então haverá alegria. Apresento-lhes sua rainha. A rainha... Raio de Sol. Por que você está fazendo isso? Porque você teve o amor em suas mãos e o jogou fora. Eles matariam o Wesley se eu não fizesse isso. O seu amor está vivo e você se casa com outro. O grande amor a salvou daquele pântano. Mas ela o trata como sucata. E é isso que ela é. Rainha do refugio. Ajoelhem-se para ela, se quiserem. Façam isso. Curvem-se, a rainha da lama. A rainha da falsidade. A rainha da putrescência. Ouviram? Buu. Buu. Traiçoeira. Imunda. Porca. Buu. 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 Faltavam dez dias para o casamento. O rei ainda estava vivo. Mas os pesadelos de raio de sol eram cada vez piores. Viu? Eu não disse que ela não ia se casar com aquele hamperdink nojento. É, você é muito esperto. Cale a boca. O caso é o seguinte. Eu amo o Wesley. Sempre o amei. Agora sei que sempre amarei. Se me obrigar a desposá-lo daqui a dez dias, por favor, creia. Estarei morta de manhã. Eu não quero que seja infeliz. O casamento está cancelado. Ah, você... Você levou esse... Wesley para o navio? Sim. Então vamos avisar a ele. Minha amada. Tem certeza de que ele ainda a quer? Afinal, foi você mesma quem o abandonou perto do pântano. Para não dizer que os piratas não são homens de palavra. O meu Wesley sempre voltará para mim. Vou sugerir um trato. Você escreve quatro cópias de uma carta. Mandarei meus quatro navios mais velozes, um em cada direção. O temido pirata Roberts está sempre perto de Florin nesta época. Astearemos a bandeira branca e entregaremos a sua mensagem. Se Wesley a quiser, que Deus os abençoe. Se não... Por favor, me considere uma alternativa ao suicídio. De acordo? A sua princesa é uma criatura admirável. É uma pessoa simples, mas muito perseverante. Acontece que o povo gosta muito dela. É estranho. Mas quando mandei o vizinho assassiná-la no dia do nosso noivado, achei que era um bom plano. Mas será muito mais comovente estrangulá-la no leito nupcial. Se Gilder levar a culpa, a nação ficará tão ofendida que com certeza vai querer declarar guerra. Onde abre mesmo a entrada secreta? É sempre difícil o encontrar. Ah! Você vai descer comigo? Se ele já estiver recuperado, vou acionar a máquina esta noite. Não, não vou. Você sabe como gosto de vê-la funcionar. Mas eu tenho que planejar o aniversário do meu reino, organizar minhas bodas, matar minha esposa e pôr a culpa em Gilder. Estou muito ocupado. Vá descansar. Se você não tiver saúde, não terá coisa nenhuma. É bonita, não é? Dediquei metade da minha vida para inventá-la. Eu sei que você já descobriu o meu grande interesse pela dor. Estou escrevendo minha obra definitiva sobre ela. Eu quero que seja o mais honesto possível sobre o que esta máquina faz sentir. Por ser nossa primeira experiência, usarei o nível mais fraco. Como você sabe, o conceito da sucção já tem muitos séculos. A máquina faz exatamente isso. Só que em vez de sugar a água, eu sugo a vida. Depois de sugar um ano inteiro da sua vida, talvez um dia eu sugue cinco anos, mas nem eu mesmo sei o que lhe aconteceria. Vamos começar com o que sabemos. O que você sentiu? Diga. Não se esqueça, isto é para a posteridade. Então, seja sincero. Como você se sentiu? Interessante. Entre. Senhor. Como chefe do exército de Florin, vou confiar-lhe um grande segredo. Assassinos de Gilder estão se infiltrando na floresta dos ladrões e planejam matar a minha noiva na noite do nosso casamento. Minha rede de espiões não recebeu tais notícias. Alguma notícia de Wesley? Mas é muito cedo, meu anjo. Tenha paciência. Ele virá me buscar. É claro que virá. Ela não pode morrer. No dia do casamento, quero que evacue a floresta dos ladrões e todos os habitantes na cadeia. Muitos ladrões vão resistir. Meu exército normal será inadequado. Forme pelotões maiores. Quero a floresta dos ladrões vazia antes de minhas bodas. Não será fácil, Alteza. Tente governar o mundo um dia. Chegou o dia do casamento. Os pelotões entraram em ação para executar as ordens de Humperdinck. Já saíram todos? Quase todos. Tem um espanhol criando problemas. Então crie problemas para ele. Vamos. Estou esperando por você, vizine. Você me mandou começar tudo de novo. Comecei. Estou aqui. E aqui vou ficar. Daqui ninguém me tira. Vá embora. Aqui eu não saio. Não me chateia. São ordens do príncipe. Não vou esperar, vizine. Ele me mandou voltar ao início de tudo. Pois foi aqui que arranjei emprego. Então voltei ao início. E vou ficar até vizine chegar. Vá embora, ladrão. Estou esperando por vizine. Não está esperando por mim? Olá. É você. Claro. Você está mal. E cheirando mal também. Acho que não. Me sinto bem. Fezik e Inigo se reencontraram. Enquanto Fezik cuidava da saúde do amigo Ébrio, contava a ele a respeito da existência do Cone Hugen, o homem de seis dedos. Como passar a vida procurando aquele homem, Inigo reagiu surpreendentemente bem. Fezik se dedicou a reanimar Inigo. Onde está esse tal de Rugen? Preciso matá-lo. Ele está lá no castelo. Mas o portão do castelo é guardado por 30 guardas. Quantos você derruba? Não posso com mais de 10. Sobra um 20 para mim? Acho que jamais derrotei tantos na minha vida. Preciso dos planos de Vizini. Não tenho o dom da estratégia. Mas Vizini morreu. Não. Vizini não. Preciso do Homem de Preto. O quê? Mira, ele é bem melhor que toda a sua força. Melhor que minha habilidade. Ele deve ter enganado o Vizini. E um homem que faz isso pode planejar o meu ataque ao castelo. Vamos lá. Para onde? Procurar o Homem de Preto. Mas não sabe onde ele está. Não importa. Eu vou procurar. Depois de 20 anos, a alma do meu pai poderá descansar em paz. Esta noite eu quero ver sangue. Levante-se e fale. A floresta dos ladrões está vazia. 30 homens vigiam o portão do castelo. Dobre a guarda. Minha princesa precisa de segurança. O portão só tem uma chave. E ela está comigo. Ah, meu doce amor. Esta noite nos casaremos. Amanhã de manhã, seus homens nos escoltarão até o canal de Florin, onde todos os navios da minha armada aguardam para nos acompanhar em nossa lua de mel. Todos menos os quatro mais velozes. Todos menos os quatro que enviou? É claro. Sim, sim, é claro. Naturalmente que aqueles quatro não. Alteza. Você não enviou os navios. Não precisa mentir. Não faz mal. Wesley virá me buscar assim mesmo. Menina boba. Sim, sou uma menina boba. Por não ter visto antes que você não faça de um covarde que vive morrendo de medo. Se eu fosse você, não me atreveria a dizer essas palavras. Por que não? Não pode me ferir. Wesley e eu estamos unidos pelos laços do amor. E isto você não pode caçar. Nem com mil cães de caça. E também não pode romper. Nem com mil espadas. E quando digo que é covarde, eu digo porque você é a criatura mais desprezível que já rastejou sobre a terra. Se eu fosse você, não me atreveria a dizer essas palavras. Vocês se amam realmente. Então devem ter sido muito felizes. Nenhum casal teve esta chance neste século. Digam o que disserem os livros. Pois eu lhe asseguro que nenhum homem neste século sofrerá tanto quanto você vai sofrer. 50, não! Física, Física, escute. Está ouvindo? É o som do maior dos sofrimentos. Meu coração emitiu esse som quando meu pai morreu. O homem de preto está sofrendo. Homem de preto? A sua amada vai se casar esta noite. Quem mais poderia estar sofrendo tanto assim? Com licença. Por favor, com licença. Com licença. Saio da frente! Obrigado. Onde está o homem de preto? Chego lá por esse caminho, não chego? Física, ligue a memória dele. Desculpe, Enigo. Eu não queria exagerar. Enigo. Meu pai, estou em falta contigo há 20 anos. Agora, nossa agonia terá fim. Em algum lugar, em algum lugar perto daqui, é um homem que pode nos ajudar. não posso encontrá-lo sozinho. Preciso de ti. Preciso que tu guies a minha espada. Por favor, guia a minha espada. Déus desculpa. Quê? Mano. Quê? Uiuh! Divas. Eu... A CIDADE NO BRASIL Está morto. Isso não é justo? Vovô, espera! Espera! Por que o Fezik disse que está morto? Quer dizer, ele não quis dizer morto. Ele só estava fingindo, certo? Você quer que eu leia ou não? Quem mata o Ramperdink? Eu não entendi. Quem mata o príncipe Ramperdink? No final, alguém precisa matá-lo. É o Inigo Ken. Ninguém. Ninguém o mata. Ele vive. Quer dizer que ele vence? Puxa, vovô, por que está lendo essa droga de história? Olha aqui, você está muito doente. Está levando essa história muito a sério. Acho que devemos parar agora. Não, estou bem. Estou bem. Sente aí. E leia. Está bem. Muito bem. Então, vamos ver onde estávamos. Onde? Ah, dentro do calabouço. Bem. Os Montóias nunca se entregaram assim tão facilmente. Vem comigo, Fizik. Traga o corpo. O corpo? Você tem dinheiro? Um pouquinho. Só espero que dê para comprar um milagre. Nada a mais. O que é? O que é? O que é? Você é um ex-milagreiro que trabalha para o rei há tantos anos? O nojento do filho do rei me despediu. E agradeço por tocar num assunto tão doloroso. Tem mais que ir embora. E trata de me arranjar uma limonada. Fechamos! Sumam, senão eu chamo o Pelotão. Eu sou do Pelotão. Você é um Pelotão. Precisamos de um milagre. É muito importante. Estou aposentado. Aliás, por que você me quer se o príncipe nojento me despediu? Posso matar quem precisa de milagre? Ele já está morto. Está? Vou dar uma olhada. Entrem aqui. Já vi pior. Senhor. Senhor. Nós estamos com muita pressa. Não me apresse, filho. Com pressa não se faz milagre nenhum. Tem dinheiro? Sessenta e cinco. Sim. Nunca trabalhei por tão pouco. Só uma vez. E foi por uma causa muito nobre. Esta causa é nobre, senhor. A esposa dele é doente. Os filhos estão passando muita fome. Você é mentiroso? Preciso que me ajude a vingar meu pai. Assassinado há vinte anos. Então acho que é melhor mesmo. Onde estão meus apetrichos? Ele deve estar lhe devendo dinheiro. Muito bem. Eu vou perguntar a ele. Está morto. Ele não fala. Ele entende do assunto, hein? Mas acontece que seu amiguinho só está quase morto. É grande diferença entre quase morto e defunto. Abre a boca dele. É. Moça. Quase morto é quase vivo, mas defunto. Bem, com defuntos geralmente só há uma coisa a fazer. O quê? Vou revistar a roupa para ver se tem dinheiro. Ei! Você aí dentro! Ei! O que é tão importante? Tem algum motivo para querer voltar a viver? Amar. Amar, você ouviu? Não existe causa mais nobre do que essa. Exatamente. O amor é a maior das causas do mundo. A não ser um bom sanduíche. Sanduíche de carne de carneiro com tomate, cebola e molho. E o tomate bem... madurinho. Que delícia. Mas ele não disse isso. Ele disse exatamente blefar. E nós sabemos que blefar é enganar, hein? Devia estar jogando cartas e ele roubou. Mentiroso! Mentira! Para trás, bruxa! Eu não sou bruxa. Eu sou sua esposa. Mas depois do que você disse, nem sei se vale a pena continuar sendo sua esposa. Nunca foi grande coisa, tá? Amar. Ele disse amar, mestre. Não diga besteira, velho. Está com medo. Depois que Humperdico despediu, ele perdeu a segurança. Por que está dizendo isso? Você prometeu que jamais pronunciaria esse nome. O quê? Humperd? É, é, é. Humperd, 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 Humperd. Eu não estou ouvindo. Um amor vai se extinguir, e você não tem a necessidade de ajudar o rapaz. Ninguém escutou nada. Humperd, Humperd, Humperd! Ele é o amado de raio de sol. Se você o curar, impedirá o casamento de Humperd. Espera aí, espera aí. Eu vou poder prejudicar o Humperd? Humilhação a granel. Acho bom andar de pressa. É uma causa nobre. Passos 65, aceito, feliz. Pílula milagrosa? O chocolate ajuda a descer mais fácil, mas você tem que esperar 15 minutos para funcionar. E não deve ir nadar durante pelo menos uma... Uma hora. É, uma hora. Adeus, rapazes. Diviçam-se atacando o castelo. Vai funcionar? Só por milagre. Adeus! Tudo bem. E digo, tem mais de 30. Qual é o problema? Temos ele. Me ajuda aqui. Temos que fazê-lo engoleir a pílula. Faltam só 15 minutos. Não podemos esperar. O casamento é daqui a meia hora. Temos que atacar e entrar no castelo antes disso. Puxe-o para trás. Abra a boca dele. Quanto temos de esperar até saber se o milagre funcionou? Sei tanto quanto você. Vou prender vocês. Vou capturar seu navio. Não demora muito. Meus braços não se mexem? Passou o dia inteiro morto. Pedimos ao Max Milagreiro uma pílula para revivê-lo. Quem é você? Somos inimigos? O que estou fazendo aqui? Onde está a raio de sol? Já explico tudo. Não. É muita coisa. Eu vou fazer um resumo. Raio de sol de esposa Humperdinck em pouco menos de meia hora. O que temos que fazer é entrar, impedir o casamento, raptar a princesa e fugir. Depois que eu matar o Conde Regan. Não temos tempo para tanta coisa, não é? Você mexeu o dedão. Que maravilha. Eu sempre fui rápido. Como faremos isso? O castelo só tem um portão. Vem cá. Está vigiado por... 60 homens. Nossas armas? Seu miolo, a força dele e a minha espada. Só isso? Impossível. Se tivesse um mês para planejar, talvez tivesse uma boa ideia, mas... Mexeu a cabeça. Não está contente? O meu cérebro, a espada e a sua força contra 60 homens. E você acha que mexer a cabeça vai me fazer feliz? Se ao menos tivéssemos um carrinho de mão, já ajudaria. Onde foi que deixamos aquele carrinho de mão? Acho que ficou cobino. Por que não mencionou, logo de saída, que tinha um carrinho de mão? Eu daria tudo por um manto cerimonial. Nisso não posso ajudar. Este serve? Onde arranjou isso? É do Max Milagreiro. É tão bonzinho. Me deu de presente. Certo, certo. Vamos, me ajudem. Agora vou precisar de uma espada. Para quê? Nem consegue segurá-la. Claro, mas nem dá para perceber, não é? Obrigado. Agora, pode haver problemas dentro do castelo. É. Como vou achar o Conde? E depois como acharei você de novo? Depois de encontrá-lo, como vou fugir? Não force ele. Teve um dia duro. Certo, certo. Desculpe. Ínico, o que é? Eu quero vencer. Você não me parece entusiasmada, minha bonequinha. Devia estar. Dizem que as noivas sempre ficam. Não vou me casar esta noite. Meu Wesley me salvará. Eu quero vencer a abrir. Meu pai. Eu quero vencer. Eu quero vencer a abrir. Meu pai. Eu quero vencer ao Conde. Ele estará nos reunindo hoje, matrimônio aquele enlace abençoado que vive em nossos sonhos. Diga o que deseja! Diga o que venho! Diga o que venho! Sou o demido pirata, Lawrence. Não haverá sobreviventes. Já? Ainda não. Vocês estão aqui, eu estou aqui. Mas logo vocês não estarão aqui. Já! Mas certo! O grande pirata, Lawrence, não deixa sobreviventes. Todos os seus pesadelos vão se realizar. O amor, o verdadeiro amor, irá acompanhá-los para sempre. A força dos navios piratas está aqui para enfrentar. Então, preze sua esposa. Vá logo para o final. Você trouxe a aliança? O meu Wesley chegou. Fezik, o portão! Seu Wesley está morto. Eu o matei. Então por que há medo nos seus olhos? Passe a chave do portão. Ela não está comigo, Fezik. Arranca os braços dele. Ah, esta chave que vocês querem? E a sua princesa, raio de sol. Dica marido e mulher! Dica marido e mulher! Marido e mulher. Leve a noiva aos aposentos nupciais. Não vou me demorar. Ele não veio. Matem o moreno e o gigante. Deixem o terceiro para o interrogatório. Deixem-me. Olá. Meu nome é Índigo Montoya. Você matou meu pai. Agora vai morrer. FESIK FESIK Preciso de você! Não posso deixá-lo aqui. Largue o seu porto, FESIK! Por favor! Depressa! FESIK 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 Não demora. Graças. É um casamento estranho, não é? Sim. Casamento esquisito. É. Vamos. Por que me beijou? Porque o senhor sempre foi tão bom para mim. E nunca mais o verei. Vou me suicidar quando chegar ao aposento nupcial. Mas que maravilha, hein? Ela me beijou! Até mais. Eu posso continuar chegando ai Kirish kanske. Mas eu gosto do que abrir a lágrima. Me aboOMangem. Até mais. Galouqueira. Ela me devia demaVIE. A grande línguação. Beane. Batei. Aliás. A CIDADE NO BRASIL Perdão, pai. Jordan Day. Você deve ser o molequinho espanhol a quem dei uma lição vinte anos atrás. É inacreditável. Você me perseguiu a vida inteira para fracassar agora. É a pior coisa que já vi. Maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL Seria uma pena estragar os seus. Wesley! Wesley, querido! Wesley, por que não me abraçam? Cuidado. Uma hora dessas, você só consegue dizer isso. Cuidado! Cuidado! A CIDADE NO BRASIL Meu Deus! Ainda vai tentar vencer. Tem uma noção de vingança bem enraizada. Um dia isso pode lhe trazer problemas. A CIDADE NO BRASIL Olá. Meu nome é Ímigo Montoya. Você matou meu pai. A hora vai morrer. Olá! Meu nome é Ímigo Montoya. Você matou meu pai. A hora vai morrer. Não! Ofereça dinheiro. Sim. Poder também. Prometa-me. Tudo o que tenho e mais, por favor. Ofereça tudo o que eu quiser. Tudo o que você desejar. Eu quero meu pai de volta, seu desgraçado. Oh, Westray, você vai me perdoar. E por que eu deveria perdoá-la? Eu me casei. Eu não queria, mas aconteceu tão depressa. Não aconteceu. O quê? Não aconteceu. Aconteceu? Eu quase morri. O bispo disse marido e mulher. Você disse sim? Não. Ele pulou essa parte. Então não está casada. Você não disse sim. Ele não os casou. Não concorda, Alteza. Apenas um detalhe técnico que logo será corrigido. Primeiro as coisas primeiras. Vamos à morte. Não. Vamos à dor. Eu... Eu acho que não conheço esta frase. Eu explico e usarei palavras simples para que você compreenda seu pobalhão com cara de paspalho. Esta é a primeira vez em toda minha vida que um homem ousou me insultar. E não será a última. Pela dor, a primeira coisa que vou cortar serão os seus pés. Depois vou cortar as suas mãos. Depois o seu nariz. E também a minha língua, imagino. Eu o matei muito depressa da outra vez. Um erro que não pretendo repetir esta noite. Ainda não terminei. Em seguida você vai perder o olho esquerdo e o direito. E as orelhas? Já entendi. Vamos acabar com isso. Errado! Você vai ficar com as orelhas. Eu vou dizer por quê. Para que você escute todos os gritos de todas as crianças que virem a sua feiura. Todo bebê que chora ao ver você. Toda mulher que grite. Ai meu Deus! Mas o que é aquilo? Vai ecoar nos seus ouvidos perfeitos. Este é o significado da dor. Significa que você vai agonizar. Se debatendo num sofrimento imenso para sempre. Você está blefando. É possível, seu porco. Posso estar blefando? É concebível, seu monte de estrume de porco. Só estou deitado porque não tenho forças para levantar. Talvez... Talvez eu ainda tenha alguma força. Largue a sua espada. Sente-se. Amarre-o. E aperte o quanto quiser. Onde está Fezik? Não estava com você? Não. Neste caso... Ajuda-o. Por que ele precisa de ajuda? Porque ele está sem forças. Eu sabia! Sabia que estava blefando. Eu sabia! Quer que eu o despache para você? Não, obrigado. Aconteça o que acontecer. Quero que ele tenha uma vida longa junto com a sua covardia. Inigo! Inigo! Onde está você? Ah, está aí. Inigo, eu estive no estábulo. E veja só. Quatro cavalos brancos. Aí pensei, nós somos quatro. Se é que achava a moça. Olá, moça! Então eu os trouxe comigo para o caso de voltarmos a nos encontrar. E isso aconteceu. Fezik, agiu corretamente. Ora, assim eu vou ficar convencido. Sabe, é bem esquisito. Eu queria essa vingança há tanto tempo. E agora que acabou, Joe não sei o que fazer do resto da minha vida. Já pensou em ser pirata? Você daria um ótimo pirata a Roberts. O que aconteceu? Cavalgaram para a liberdade. Enquanto cavalgavam, Westley e Raio de Sol sabiam que estavam a salvo. Com o amor que os unia. Quando iam se abraçar... O quê? O quê? Nada, beijos. Você não quer ouvir isso? Ah, não me incomodo de ouvir isso. Está bem. Desde a invenção do beijo, só houve cinco beijos que foram classificados como os mais apaixonados, os mais puros. Este passou todos os outros para trás. Acabou. Agora está na hora de dormir. Está bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Boa noite. Vovô? Será que poderia vir ler para mim amanhã de novo? Como queira. O Mul de bo Jornal? Feliz. uli, oi per Exújo. Saia! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto